Fala rapaziada, beleza? Viemos com um vídeo muito top, mostrando os momentos finais do jogo da INTZ no Mundial, no dia de hoje, isso mesmo, hoje, amanhã tem mais jogo, tem a Félion jogando e no terceiro dia, lá no Domingão, vai ser incrível a grande final mas antes, quero dar um recado pra vocês, muito rápido rapaziada, isso mesmo Skills Vault, amanhã, logo depois do Mundial, às 17 horas, no meu canal, lá na Twitch vamos acompanhar aí o torneio, a final, as finais do torneio da Skills Vault de Pub de Mobile eu vou estar jogando com os melhores jogadores do Brasil, os que ganharam as qualificatórias e eles vão disputar aí o título, e a gente vai descobrir quem é o melhor jogador aí de Pub de Mobile do Brasil, rapaziada quem vai representar a gente muito bem, quero todos vocês lá com a gente, hein rapaziada 17 horas, lá no meu canal da Twitch, então mano, não perca, não vacila mais informações vocês vão ter aqui embaixo também, na descrição, Skills Vaults que é incrível, o projeto top, trazendo pra vocês uma premiação muito bacana e despontando os melhores jogadores de Pub de Mobile do Brasil, beleza? então é isso, bora pro vídeo, vamos ver então a NTZ amassante no Mundial partiu! vamos pro jogo, Rebola? vamos pro jogo, Brunão, é agora, hein? xiii, vamos lá, hein? os ardilosos já estão rolando e o embate tá acontecendo, Brunão é, vamos ficar de olho pra ver o que vai acontecer ali já tem a bola lá na frente, caiu ali um jogador da NTZ, foi o Marcel o Tufo ali tá atrás, eu acho que o Edinho não pode entrar, Rebola, durante o confronto acho que é um pra iniciar, um time pra iniciar e GG eu também acho porque imagina, movimentar a galera ali, headset no palco, né, configuração de celular é, eu acho que é uma vez por... conta, né? é, é bem complicado ficar mudando ali direto, né? mas vamos lá, vamos ver o que acontece os quatro jogadores da NTZ são brabos e tem condições de repente amanhã a gente vê o Edinho também, né, Rebola? exatamente, Brunão amanhã não, dia 3, né? aqui tendo um pouquinho de dificuldade, agora a equipe da NTZ a pressão da BK tá forte, hein, Brunão? tá forte, tá forte a rosa do Marcel não tá conseguindo avançar agora pegou, agora pegou agora pegou, mas tem que escapar desse nome agora é a hora, hein, Brunão? uh, acabou caindo pro nome, tinha que derrubar o nome ali o Tufo também acho que vai cair agora é, ficou preso ali, né, na ult do Akili mandou muito bem o Akili na ult o Marcel vai saindo ali, pode atrapalhar o Akili pra entrar a bola tá ali atrás, por enquanto 0x0, vamos ver se consegue dar uma avançada, né? caiu ali o Marcel de novo esse combo não tá dando certo não, Brunão por enquanto não tá encaixando e se tiver prorrogação a vantagem é toda da BK, hein? é, a rosa ali não ia ter vantagem na prorrogação por enquanto não tá conseguindo encaixar é aquilo, né, a rosa é aquilo se pegar de uma vez ali, pegar dois ali pode reverter o jogo, mudar o jogo mas por enquanto tá complicado, Rebola é, aqui complicou, Brunão aqui complicou, aqui não tem jeito não é, aqui complicou o gol vai sair, já joga pro meio o Mami tá com a bola, bateu é gol 1x0 BK, Reboleira é, Brunão, 1x0 pra equipe da BK começa pressionando demais 25 segundos o domínio total, né? por enquanto da equipe gringa, né? exatamente a equipe da INTZ ainda não conseguiu passar vai jogando a primeira vez pode voar alguma coisa ui, o Marcel tentou mas muita travada, né, Reboleira? muito travado, Brunão nossa, 10 segundos aqui já foi, né, Rebola? salvou ali a ult da MZ ali era o gol que podia ter aí uma chance ainda mas ia ser difícil também por conta da prorrogação da prorrogação seria difícil, Brunão foi na compra essa aqui foi na compra essa aqui foi na composição realmente não deu pra rosa eu gosto muito da rosa nesse mapa gosto também mas não funcionou o combão ali, viu, Brunão? é que ela depende muito da compra adversária também, né? pode dar muito bom ou muito ruim, né? Brunão ó, o Gilba mandando também muito legal ó, e voltou o jogo mesmo, Reboleira voltou o jogo mesmo vamos pro jogo então agora tá valendo vamos ver se melhora essa questão do lag vamos ver como vai ser tem dois tanques ali agora eles já estão não vai dar pra travar agora o Firecrow veio pra eliminar tentar pelo menos tirar dali tem que tomar cuidado com o Mame ali, hein? não, aqui defende de boa defendeu, defendeu aqui defende de boa se o Firecrow ficar vivo ali pode dar muito bom também vai descer dos três vai eliminar o Akili boa, agora pressionou, hein, Rebola? é, agora é a hora, Brunão agora é a hora de não perder essa pressão exatamente a gente viu a dificuldade que a Rosa teve tem que ficar nessa tem que ficar essa última Marcel, hein? ó lá, ó, pegou pegou, mandou muito bem agora é bokear eliminar essa Rosa aí exato, foi muito bem eliminou e agora não pode rodar olha o Akili caiu o Akili pro Fire 3x1 mas tem que descer tem só o Mone ali na frente aí é difícil, né, Rebola? Brunão, mas de novo mantendo essa pressão tá bom, né? a prorrogação é nossa é, a prorrogação é nossa a vantagem é total, BR é absurda, né? a prorrogação é absurda a vantagem nossa ó, o Fire tá rodando ali com a bola se vacilar olha lá o Tufa vem entrando com a bola e tudo bateu, é gol! é isso, Brunão é botar a cabeça no lugar concentrar que pode dar bom fechou ali agora vai tentar dar aquela avançada tem penoso por enquanto tem penoso, Brunão tem penoso tem penoso tem penoso, ó vai tentar ir pra cima ali um avanço ali meio esquisito usou bem a ult ali o Marcel agora não pode cair o Marcel o Marcel não pode cair ali agora vai cair, hein? boa eliminação muito, meu garoto! é, exatamente vamos ver o que acontece vamos ver como eles vão se saindo a gente vai vendo ali um belo jogo do time da INTZ já mudou um pouquinho a história, né, boleiro? não, tá tranquilo, Brunão o jogo tá controlado aqui agora, ó o Tô ali utilizou o último acessório o Marcel agora, hein, Brunão? exatamente vai descendo agora o Fire Crow rodando com a bola como ele fez no último na última hora ele ali rodou pro lado e acabou conseguindo a vitória vamos ficar de olho vem ali o Fire Crow agora vai dar o dano no Mami tem que vazar ali o Mami que senão ia tomar muito dano, né? é, segurar, Brunão 24 segundos agora vantagem é nossa é só ficar afastando os gringos estão tentando vir pra cima 20 segundos usa de novo muito bem a Uti precisa eliminar essa rosa bela eliminação, Brunão agora mandou muito bem o Fire Crow tá pro ali chutou a bola pra frente 10 segundos agora complicou pra eles o Marcel pode controlar ele tranquilamente já elimina e INTZ consegue fechar o segundo jogo 1x1 no placar, Reboleira é isso, Brunão é a força BR aí em campo novamente não se abateram com aquela derrota já mostraram que estão prontos pra quem sabe aí agora, Brunão levar porque tem match point à disposição exatamente e tá 1x1 então valeu aquele último jogo agora é um jogo decisivo Rebola é isso, Brunão 1x1 no placar e agora a gente vê ali, ó compis espelhadas, Rebola compis espelhadas, Brunão é isso, né? compis espelhadas tem que tomar cuidado agora, não pode cair tanto não vamos ficar de olho pra ver o que vai acontecer ali, vamos ver o que vai pegar já tem ali a MZ vai ser importantíssima nesse aqui também, né? vai, Brunão o Leon também, né? o Leon acho que a principal fonte de ataque pra controle é a MZ, né? o Spike Zan é mais pra defesa, né? sim, o Spike Zan é controlar ali o Marcel consegue a eliminação avançou, tentou pegar o Darkoon ali também não conseguiu mas já sobe, né? Rebola já domina ali a meiuca, né? já consegue pegar pelo menos aquele meio, né, Brunão? exato esse meio aí a gente sabe que quem fica leva vantagem sim e aí tem que tentar manter essa pressão e tá escondido, né? no matinho, né? quem tá aqui atrás acaba ficando exposto, né? exatamente, Brunão vai voltando agora a equipe da BK vai tentando dar aquela segurada rolou eliminação Firecrow agora tem que ir pra cima, Brunão se eliminar o Darkoon daria muito bom vamos ver se ele consegue jogou bela útil opa, agora vai eliminar conseguiu eliminar mas caiu ali tá bom, a bola veio pra cá é, agora complicou vai acabar caindo ali perdeu a pressão deu sorte ali agora o time da da BK que acabou saindo lá de trás, né? exato agora o jogo virou um pouquinho vai dominar o meio ali vamos ver se eles conseguem agora em TZ recuperar o meio, né? vamos ver se eles vão conseguir ali se safar a meiuca ficar de boa e botar pressão, né? exato, Brunão o Marcel tá tentando dar aquela pokeada o Marcel tem ult isso é bom e dá uma tranquilizada pra nossa defesa cai agora ali o Tufa isso não é bom é, vamos ficar de olho agora o Fire Crow agora também acho que vai cair agora tem que ultar o Marcel, hein? agora complicou, hein? vai ter que ultar rapidamente se vier avançar não precisou ultar porque não avançaram tanto, né? Reboleiro não, não e agora precisou gastar acessório lá em cima, hein, Brunão? é vamos ver aí daqui a pouco vai cair, né? as paredes o Fire tentando eliminar o Mobi que jogadaça, Brunão eliminou que jogadaça o Marcel consegue ali double eliminação junto com o Fire o Tufa agora tem que avançar a gente que tem que estar nessa pressão, Brunão a bola tá com a gente a bola tá com a gente o meio é nosso e vai cair as paredes, rebola é isso agora é controlar a meiuco o Mobi pode cair ali, hein? tem que tentar vai cair e caiu caiu, boa, Brunão agora é bom vai cair as paredes agora é hora, Brunão olha lá, tá tentando jogadinha vai eliminando já eliminou todo mundo bateu pro gol é gol é é GG INTZ é, Brunão com isso temos a vaga garantida Brunão os intrépidos passaram de fase meus amigos é GG a INTZ comemora já botaram o Victory ali então já quero comemorar mas ó o Marcel falou acabou e aí ele fica esperando pra ver se vai ter algum problema se alguém vai pedir remete qualquer ideia tá tão mal acostumado né, Tadinho? tá прям hum 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 Tchau.